A subvariante da Omicron também circula pelo Rio de Janeiro e faz os casos da Covid-19 quadruplicarem na cidade. Reportagem de Rodrigo Viga. Os casos de Covid-19 vem escalando aqui na cidade do Rio de Janeiro e o número de casos quadruplicou em uma semana. Somente na semana passada foram 2.404 registros oficiais da doença. Há duas semanas, 510 pessoas infectadas por Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, houve um incremento de casos em todas as áreas e regiões aqui do município. A orientação é que as pessoas busquem um posto de saúde para fazer teste caso apresentem algum tipo de sintoma. Ao todo, a cidade do Rio de Janeiro tem abertos 230 postos de saúde que funcionam de segunda a sexta, de 8 da manhã às 17 horas e também aos sábados, de 8 da manhã ao meio-dia. As pessoas internadas e hospitalizadas com Covid-19 vêm crescendo a reboque do número de casos. 23 no dia 1º de novembro e agora quase 50. A maioria está com esquema vacinal incompleto. Entre as pessoas que fizeram o teste, a taxa de positividade também escalou, passando de 6% para 21% em três semanas. Uma subvariante da Covid, da Ômicron especificamente, a BQ.1 já está circulando por aqui, o que aumenta ainda mais a preocupação da população e das autoridades de saúde. Do Rio, Rodrigo Viga.